Atenção, partida para o primeiro páreo, pulou mal o Taco Heights e vai para a dianteira Alma de Gato. Traz vantagem, Sr. Dalik, Good Night Cowboy por dentro, tomou a segunda, Sr. Dalik, terceiro, último, Taco Heights. Cruzaram os 1.300 mercenais e na ponta está Alma de Gato. Tem vantagem para Good Night Cowboy, Sr. Dalik, terceiro, último, Taco Heights. Sem alterações, vamos para o final da reta, vamos descer a grande curva. Alma de Gato na ponta, traz vantagem de dois corpos, Good Night Cowboy, Sr. Dalik, Sr. Dalik, segundo, Good Night Cowboy, terceiro, último, Taco Heights. Descem a primeira parte da grande curva e Alma de Gato manda no palio. Tem 2 e 3 para Sr. Dalik e 2 para Good Night Cowboy que novamente existe por dentro. Depois, perto, Taco Heights, seta dos 800 metros finais, Alma de Gato na ponta, Sr. Dalik, segundo, Good Night Cowboy, terceiro, último, Taco Heights. O 3 mais vivo na ponta, Alma de Gato, Sr. Dalik, segundo, Good Night Cowboy, por dentro, terceiro, último, perto, vai o Taco Heights. Compor numa curva de chegada e já entramos pela reta final, Alma de Gato na ponta com Sr. Dalik em segundo, Taco Heights. Tomou a terceira, Good Night Cowboy se infiltra outra vez lá por dentro. Cruzaram os 4.300, 3.400, os 4 vão brigando. Cruzaram os 4.300, Good Night Cowboy. Dominou, dominou, Alma de Gato, segundo, Sr. Dalik, terceiro, Taco Heights, fica mais longe. Cruzaram os 250, Good Night Cowboy fugiu um corpo inteiro, Alma de Gato, segundo, a briga é pelo complemento da terifiaça. Vamos passando pelo painel, Old Night Cowboy, Alma de Gato, Old Night Cowboy, Alma de Gato. Cruzaram a faixa final. Depois, Taco Heights e Sr. Dalik. Ganho o número 1, exato a 1 e 2, terceiro, 3, e pela ordem de programa chegaram. Não, 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4 e 3. 1 e 40, e a 1. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 20.